Os gambás estão nesse planeta há séculos, de um lanche favorito dos dinossauros a uma espécie comumente vista na Austrália. Eles têm muita história evolutiva para compartilhar. Entre as muitas razões de como os gambás sobrevivem por tanto tempo, se deve muito ao padrão alimentar que eles desenvolveram ao longo dos anos. Eles podem comer praticamente qualquer coisa comestível, desde frutas, vegetais, insetos, até pequenos animais. O porte físico do gambá pode ser comparado a de um gato. Pesa em média 4 quilos e atinge 50 centímetros de comprimento, fora a cauda que pode ter esse mesmo comprimento. Seu focinho é alongado e pontudo, o pescoço é grosso e os membros são curtos. A cor da pelagem varia muito entre o preto e também o branco. O gambá tem hábitos noturnos e alimenta-se de frutos silvestres, ovos e filhotes de pássaros. É comum encontrar esses animais em galinheiros, onde se alimentam do sangue das galinhas. Porém, a característica mais marcante desse animal é o terrível dor proveniente de um líquido produzido pelas suas grândulas axilares, que o gambá utiliza como um recurso de defesa quando se sente ameaçado. O líquido é tão fedido que atrapalha o agressor e seu potencial ataque, possibilitando que o gambá escape. Outra atitude comum aos gambás, em situação de ameaça, é fingir ser de morto, na esperança de quem o atacou desista. Quando o assunto é o universo das cobras, é comum que todos também se interessem pelos seus predadores. O gambá pode sim comer cobras apenas venenosas como as jararacas, cascavéis, entre outras. Mas quando o assunto se trata de veneno das cobras elapides, como coral, naja, taipã, as coisas mudam. Geralmente os gambás comem cobras apenas quando encontram uma ao longo de sua trilha, e apenas se for uma captura fácil. Eles geralmente não gostam de se alimentar de cobras. Basicamente eles preferem comer cobras mortas em vez de caçar uma. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir. Te convido se você não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe ele também com seus amigos. Obrigado por assistir.